O homem viajou, mas será que vai jogar? Lance Rápido começa desejando um feliz Dia Internacional da Mulher a todas as mulheres e falando de Brasileirão Feminino. Flamengo e São Paulo estrearam ontem na competição e ficaram no empate por 1x1, gols de Gica para o Fla e Pardal para o Tricolor. Lembrando que no Brasileirão Feminino as oito primeiras passam para as quartas de final e as quatro últimas são rebaixadas. Entre os homens, o Botafogo passou o carro em cima do Volta Redonda e passou o Vasco na tabela. O Fogão se manteve ligado até o final da partida e marcou quatro dos cinco gols a partir dos 30 do segundo tempo. Se mantiver a posição, o Alvinegro vai pegar o Flamengo na semifinal. E apesar de ser dúvida para a decisão, Mbappé viajou para o Madrid. O francês sofreu um pisão no treino de ontem e não está garantido na partida decisiva contra o Real Madrid pela Champions, mas foi relacionado para o jogo e viajou com a delegação. Será que é só pressão do PSG para confundir o adversário ou ele vai mesmo para o jogo? Daqui a pouco tem mais Lance Rápido.